Fala galera do Pug & Play, beleza? Aqui quem fala é o Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Hoje eu vou trazer pra vocês o game Clicker Guild, ele foi lançado recentemente na Steam, é mais um joguinho desses idle clickers que a gente tem aí no mercado. Ele também parece ser um jogo bem completo, tanto que ele é um clicker de 1GB, é uma quantidade bem grande aí de download pra um jogo simples desse. Então eu imagino que a gente vai encontrar bastante coisa diferente. Então beleza, acabei de entrar no jogo aqui, temos um Earth Golem aqui pra gente matar com 10 de vida, então padrão, toda vez que eu clico na tela eu consigo dar um pouco de dano. Já tá caindo os itens aqui, Glow Dust, que ele aumenta a força do meu herói em 2.1 e a força em 10.4%. Temos algumas caixinhas aqui, que eu não faço ideia do que que é, acho que deve ser algum bônus por eu ter começado o jogo. Então estamos pegando algumas coisas aqui, vamos abrir o resto das caixas. A gente tá pegando umas espadas, umas paradas, uns martelos. Replace Legendary Item, eu nem vi o que que é. É, legal, eu nem sabia que eu tinha um item lendário, mas eu acabei dando o Replace já sem querer. Ótimo. A gente pegou um item aqui que... Ah, eu já tô equipado com algumas coisas. Deixa eu dar um No. Mais um No.4, tá. Vamos colocar por enquanto, até eu entender o que que tá acontecendo primeiro, né. Beleza. Ah, acho que a gente já tem esses dois caras aqui, é por isso que ele tá mudando. Tem uma ascensão aqui, aqui, meu herói. Então beleza, aqui são os itens que a gente tava trocando. Eu tenho três tipos de arma aqui, aparentemente, se eu tenho duas, umas armas aqui, né. Uma espada e uma clava e um tome. Então, quando a gente tava pegando aqui, ele... Se eu pegar o item, ele dá Replace. Ah, entendi. Se eu clicar com o direito... Então é isso, galera. Por isso que tava dando errado. Se eu clico com o esquerdo, eu pego o item e já equipa automaticamente. E se eu clico com o botão direito, eu vendo o item porque ele é pior. Então, por exemplo, aqui eu pego com o DPS, clico com o botão direito e aí sim eu consigo vender ele. Essas armas são absurdamente melhores que as armas que eu tenho. Aqui a gente consegue gastar o dinheiro que a gente tá pegando, comprando novas estruturas. Esse somos nós. Agora nós temos o primeiro NPC que vai bater sozinho, que é o Melitia. A gente comprou o Elborg também, que é esse aqui que tá batendo. Vamos comprando o restante enquanto eu tenho o dinheiro. Aqui a gente sempre vai poder dar uma olhada aqui. Então já tá dropando os itens pras outras... pros outros heróis. Inclusive já dropou um item bem bolado aqui. Beleza, todos tão dando upgrade, todos tão dando upgrade. Vamos aumentando. E já deu pra comprar o mago aqui. Então, o padrão dos clickers também, toda vez que a gente vai comprando uma carta nova aqui, pode ser chamada de carta, não sei. A gente vai colocando uma criatura nova na tela aqui, no caso a gente colocou os magos e etc. E enquanto isso o jogo vai rolando. No fundo, como por enquanto tá muito no começo e acabei que aquelas caixas que a gente tinha veiam uns itens bem fortes. Os bichos estão... os nossos heróis estão simplesmente destruindo tudo aqui. Mas mais pra frente a gente vai ter também que bater no manual aqui, clicando. Principalmente pros chefes. Conforme a gente vai aumentando aqui, por exemplo, se o Milite chegar no level 25, ele aumenta a força dele em 25%. Então nós temos algumas passivas que a gente vai colocando também. Até level 150, não sei se depois a gente vai ter mais alguma coisa. Então, geralmente eu pego os mais fortes que eles dão mais impacto. Mas é bom também ir subindo os principais, os mais baixos aqui, porque eles custam bem menos. E acabam que eles vão ficando bem mais fortes com isso. Então, aqui já tá a média de força aqui, que deve ser o DPS deles. Por tá leve 25, essa cara já tá bem mais forte que as outras. Vamos dar uma olhada aqui que tem aqui de item também, pra gente não perder a linha. Beleza. Fora isso, nós temos aqui em cima essa ascensão aqui. Você começa de novo com todas as estrelas que você já tem. Então, é tipo... Vai chegar uma hora que não vai dar. A gente vai ter que começar o jogo de novo, pra evoluir os heróis de novo e continuar com essas estrelas. E a maioria dos clickers funciona dessa mesma forma aí. Aqui nós temos as opções dos heróis. Aqui com as estrelas que a gente tá pegando, galera, a gente consegue comprar esses upgrades de poder aqui. Então, aumenta o tempo do boss, aumenta a quantidade de dinheiro. Então, essas são as estrelas que a gente fica, na verdade, quando a gente vai ter que resetar o jogo. Então, conforme a gente vai resetando, vai ficando cada vez um pouco mais fácil. E a gente vai ter que chegar no mesmo ponto de novo, só que vai tá bem mais forte. Vamos aumentar, então, o Global Strength aqui um pouco. Assim. Vou aumentar o Gold que a gente ganha. E o tempo do boss. Pronto, já gastei tudo. Fora isso. Nós temos os achievements aqui na parte das estrelinhas. Então, tem que ver um que a gente tenha liberado aqui. Unlocked, não. Então, ele não dá nenhuma recompensa, só mesmo pra você manter... É, ver como é que você tá indo, né, com as conquistas. Se você já matou muitos monstros. Se quiser saber algum tipo de estatística, você pode ver por aqui. E aqui é bem basicão mesmo. Não tem mais muita coisa a se falar. Então, aqui, acabei de chegar numa batalha de boss. Então, acabamos de arrebentar ele. Nesse caso aqui, gente, já dá pra perceber que não tá ficando mais tão instantâneo a morte dos monstros. Também eu tenho 44 mil, né. Eu já poderia comprar muito mais coisa. Então, beleza. Já compramos. E, de novo, agora vai voltar a ficar tranquilo. Esse item é melhor que o épico. Esse aqui também. Dá mais DPS. No DPS change. Então, a gente pode trocar. Então, basicamente, galera. O jogo é isso aqui. Eu pensei que iam ter mais coisas. Eu achei que tá bem desenhadinho. O jogo. Achei bem legal. Mas, ele é bem simples também. Pelo tamanho do jogo. Eu imaginei que teriam outras coisas mais legais. Mas, não tem muito segredo. O clicker é clicker. E vice-versa. Acho que tem muita gente que vai gostar desse tipo de jogo. Eu gosto bastante, pelo menos. Acabo jogando bastante também. E, no geral, um game legal. Eu acho que eu não vou estender muito o vídeo. Eu também enrolei um pouco no começo. Vamos só ver quem é esse Crystal Shop. Então, a gente tem aqui... Eu acredito que essas gemas a gente tem que comprar com dinheiro. A gente não tem nenhuma ainda. Talvez jogando um pouco. É isso mesmo. Então, essas aqui são... Eles vão dar algumas chaves diferentes. Multiplicadores maiores. Pra dobrar o seu dano no dia. Coisas do tipo. Se você tiver com muita dificuldade. E quiser gastar um dinheirinho. Você pode comprar esse tipo de facilidade aí. Eu acho que eu não vou ficar enrolando muito ainda. Pra mostrar o jogo. Que eu acho que eu já cobri boa parte dele. Acho que esse vídeo vai ficando por aí. Se vocês gostaram. Escrevam aí nos comentários. Digam aí se vocês já estão jogando há mais um tempo. O que vocês estão achando também. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Valeu.